O tribunal é meu juiz, minha defesa, meu ser feliz Quando sou réu perante os homens E quando sofro acusações, Jesus responde em meu lugar Seu argumento nunca falha, não falha A mão do Senhor me abençoou Posso sentir o seu anjo Quando entro em sua presença A sua palavra está em mim E ela me leva a crer Que posso esperar em ti, Jesus A minha vitória Por aquele que nos amou